Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades, o seu canal de tecnologia e curiosidades. Eu sou o Simon Junior e o papo de hoje é um unboxing sobre um fone True Wireless, uma terceira opção de fone Bluetooth que eu trouxe para o canal. Já tem duas outras opções que eu vou deixar nos links aí o vídeo e uma terceira opção agora, um fone totalmente sem fio, realmente um True Wireless. Esse é um unboxing, primeiras impressões, então eu trouxe um fone estilo diferente, mais bonitinho, vamos ver se funciona. Mas hoje é só o unboxing e primeiras impressões. Vamos para o vídeo? Vem comigo! Eu quis trazer para o canal um terceiro tipo de fone, eu já trouxe um fone daqueles de cabeça normal, grande, trouxe um fone de esportivo também, de ação, aquele que é Bluetooth, mas que tem aquele fiozinho que une um lado do outro, eu quis trazer um terceiro tipo para o canal agora. Agora eu quis trazer aquele verdadeiro True Wireless que eles falam, né, que é aquele fonezinho pequeno, sem os fios mesmo, que é 100% sem fio. Então dessa vez eu pedi para o Banggood, o modelo escolhido foi esse aqui, é um S6. S6 TWS, True Wireless, Stereo, é esse carinha aqui. Esse carinha demorou 45 dias, eu não fui taxado, mas demorou bastante dessa vez, foram 45 dias esperando. Mas enfim, chegou, né. Esse cara aqui custou 60 e 70 reais, não é muito, é barato até pelo que é, pelo fone. E esse fone, ele é o seguinte, ele vem com um casezinho, que é uma bateria, é um power bankzinho, né, de 1200 mAh, 1200 mAh, e vem os dois fonezinhos. Na caixa vem o manual, um cabuzinho para carregar, cabuzinho curto, micro USB, aí a ponta. Aqui vem as borrachinhas, para você trocar. Aqui está. Dois pares de borrachinha, diferentes, modelos diferentes, para você adequar o seu tipo de orelha, tamanhos diferentes. Dois pares, mais o que já vem colocado. Aqui o manual, é um guia rápido também, né. Em inglês, em mandarim, normal, básico também, né. E vamos ao produto. Aqui a gente vai encontrar a primeira dificuldade. É uma casezinha bem bonita, legalzinha, pequenininha, fácil de carregar, você põe no bolso, leva ele no bolso. Se você precisar carregar o fonezinho, uma casezinha prática de carregar, a entradinha micro USB. Qualquer lugar você vai ter um carregador desse, então você só leva ele junto. Se você quiser, você leva só o cabo, liga no seu computador ou no som do seu carro e você carrega ela. E aqui uma dificuldade. Primeira vez que foi abrir, foi extremamente difícil, extremamente difícil. Mas assim, foram as duas, vamos dizer, três primeiras vezes, foi assim, bem difícil. E aí depois começou a ficar mais fácil. Eu achei que ia ser um problema recorrente, mas assim, foram só as primeiras vezes, mesmo as primeiras vezes foram muito difíceis de abrir. Essa primeira vez foi terrível. Eu tive que usar a lâmina para abrir. Aí aqui está. É bem bacaninha. A construção é bem, bem bonito. Eu gostei da construção. A construção é legal. É claro que tem que testar, né? Tem que testar a sintonia dele, a potência. Tem que testar quanto ao item bateria. Para ver como que é o funcionamento. E daí, para a gente ter uma ideia. Eu vou deixar um link aí no canal, para quem se interessar no vídeo. Vou deixar um link aí na descrição. Aí dá para ter uma ideia do tamanho dele. Ele é bem leve. É assim, é legal. É bem anatômico. Eu achei bem anatômico. Não cai da orelha. Eu testei para ver. Não cai da orelha. Eu achei bem legalzinho. Agora, a gente tem que testar para ver como que é o funcionamento dele. Em breve eu vou estar soltando o vídeo aí. Com o que eu achei. Sintonia. Bateria. Se ele aguenta. Quantos metros que ele aguenta ficar longe. Quanto tempo que ele aguenta a bateria. As características deles. Tá ok? O vídeo de hoje é isso. É só esse. É só mais um unboxing mesmo. Desse fone. É o S6. Eu já esqueci o resto do nome. Mas é isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui. ÓUR sete. ÓUR sete. ÓUR sete. ÓUREN. Ú塞 gerando antixon. ㅋㅋ ÓUREN. 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 Obrigado.